Novo Cruze LTZ Turbo, um sedã que vai te surpreender. No Cruze você tem motor turbo de 153 cavalos de potência, câmbio automático de 6 velocidades e a partida é pelo controle remoto da sua chave. Com o novo visual, traz rodas Aro 17 que contam com acabamento especial, lanternas em LED, grade frontal e para-choques mais esportivos. Além de um interior premium, em um tom escurecido, disponível nas cores preto e caramelo. Dirigir esse sedã é uma experiência superior em todos os aspectos, estilo, conforto e sofisticação. Ele vem com um sistema Easy Park que controla os movimentos do volante sem o uso das mãos, através de sensores que identificam as vagas, sejam elas horizontais ou perpendiculares. A nova câmera de visão traseira é digital HD, o que oferece mais resolução e qualidade da imagem na hora de estacionar, mesmo em ambientes escuros. Graças ao Airfair Nativo, tecnologia pioneira da Chevrolet, você e sua família terão toda a conectividade a bordo com seu smartphone, tablet ou notebook. A nova geração de MyLink chegou com um menu inicial ainda mais moderno e intuitivo. Agora você pode conectar dois celulares por meio de Bluetooth, conversar por mensagens, escolher rotas e acessar as suas playlists usando apenas a voz. Experimente toda a potência do motor turbo, soluções inteligentes de segurança e a exclusiva tecnologia do Wi-Fi Nativo. Encontre a carreira Chevrolet mais próxima de você e venha se surpreender com cruzes sedãs. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho